Olá, meninos e meninas do 5º ano, olhem só, pessoal prova não, já sabem muito, não é, acredito que sim, e aí estamos aqui, olha só, eu, noelma, não é, para mais uma videoaula, para apresentar para vocês mais um conteúdo interessante, poder aprender, olhem só, as atividades programadas aí por sua própria, ou por seu professor, mesmo que a pró esteja aí à distância, não é, mesmo que a pró esteja aqui do outro lado da tela, mas vamos lá saber sobre o que nós vamos estudar na videoaula de hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens, e nesta aula de linguagens nós vamos continuar estudando sobre resenha crítica. Por que a pró falou aí continuar estudando? Porque a gente já vem aí algumas videoaulas anteriores, não é, observando as características desse gênero textual, da resenha crítica. E a gente já observou que resenha, né, que resenhar é descrever, é falar, é apresentar as características, os pontos positivos, os pontos negativos de algo, de uma obra de arte, de uma música, de um filme, de um vídeo, de uma peça de teatro, de uma tela pintada. Mas a resenha crítica, ela pode trazer também informações sobre um produto. E quando a gente fala em resenha crítica, a gente está falando de não só descrever determinada obra ou produto, mas também de apresentar ali pontos positivos e negativos. A emissão de opinião, para que a partir disso, o leitor ou as pessoas que têm ali o contato com a resenha, possa decidir se consome, se não consome, se faz a leitura, né, daquele livro, daquele texto. Então é algo que traz a opinião de quem escreveu e movimenta a opinião também de quem está tendo contato, de quem está tendo acesso. E aí, para iniciarmos e observarmos, né, como as resenhas críticas podem abordar diversos assuntos e falar também de diversos tipos de obras e produtos, a PRO trouxe como uma leitura do dia, né, esse texto aqui, que é um texto aí infográfico, né, porque traz, a gente já estudou sobre esse gênero textual também, e aí traz, além de informações, de palavras, né, algumas imagens nos informando, nos trazendo aí informações sobre determinado assunto. Esse textinho aí está falando sobre o bullying, pois é, algumas formas de bullying que podem aí estar aparecendo nas nossas ações cotidianas. Então vamos lá observar quais as informações esse texto traz para nós. Conhece as formas de bullying? Olha só. O bullying pode ser verbal, que está ligado aí a insultar, xingar e apelidar pejorativamente. O bullying pode ser moral e ligados aí a difamar, calumniar, disseminar rumores. O bullying pode ainda ser sexual, quando está ligado aí a assediar, induzir ou abusar. Social, quando está ligado a ignorar, isolar e excluir. Pode também ser psicológica, quando é perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar. Também pode ser físico, socar, chutar, bater. Ou pode ser material, furtar, roubar, destruir pertences de outrem. E ainda pode ser virtual, depreciar, enviar mensagens intrusivas na intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento. Ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Lembrando aí que diversos tipos de bullying, dependendo da forma como ele é processado, da forma como ele acontece na vida das pessoas, São considerados crimes pelas leis brasileiras, tendo aí as suas penas para quem executar esse tipo de ação em fratura. Mas aí quando a pró fala em bullying, o que é que você lembra? O que é que lhe faz pensar, refletir? Você já cometeu bullying com alguém? Ou já foi vítima do bullying? Ou pelo menos já presenciou alguém sofrendo? Ou fazendo bullying aí com algum colega na escola, em casa, na rua? É importante a gente perceber que o bullying pode acontecer em diversos ambientes e de diversas formas. E as informações que trazem aí o texto é para a gente perceber que ele pode acontecer nessa variedade, nessa diversidade de ações, mas que mesmo tendo essa variedade, a gente só percebe o quanto pode ser prejudicial para a vida de crianças, de adolescentes, de adultos também, porque eles podem acontecer ligados a diversas situações. Mas vamos lá. Vamos entender, por que será que a pró já iniciou a aula falando de bullying, se a gente vai falar de resenha crítica? Olhem só. É importante a gente conhecer, ter algumas informações iniciais sobre o tema bullying, porque a resenha crítica que nós vamos ter contato hoje, traz justamente esse conteúdo, traz justamente esse assunto, esse tema. Vocês já leram, já tiveram a oportunidade de fazer a leitura de alguma história em quadrinhos da Turma da Mônica Jovem? Pois é. A Turma da Mônica é a turma de personagens criada por Maurício de Souza e muito conhecida, muito popular entre as crianças, entre o público infantil, entre o público juvenil, dos leitores aí de alunos e relacionados a outras situações também do nosso país. A Turma da Mônica é muito famosa, né? Todo mundo aí já teve contato com esses personagens. Mas aí, dando continuidade ao processo aí de crescimento, Maurício de Souza traz também a Turma da Mônica Jovem, onde a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, ele aparece aí na idade de adolescentes, vivendo situações normais em que os adolescentes normalmente passam aí no seu cotidiano. E aí as histórias trazem diversos temas. Essa que a Pró está mostrando a capa aí fala justamente sobre o bullying. E aí tem justamente o título Bullying Além do Limite. E aí existe uma crítica sobre a publicação, sobre o conteúdo dessa revista, que é uma edição aí número 45. A Pró vai deixar aí esse endereço eletrônico, né? Onde a Pró conseguiu, através do YouTube, é observar um vídeo com todo o conteúdo da revista. Então, se você não tem a possibilidade de fazer a leitura, né? Da parte impressa, através desse endereço, você tem contato com o vídeo, onde vai passando as páginas e você consegue aí acessar o conteúdo trazido pelas histórias em quadrinhos dessa revista da Turma da Mônica Jovem, aí, edição 45. Mas aí o que nos importa, principalmente agora, é falar sobre a resenha crítica. E, nesse caso, o texto de resenha crítica que nós vamos ler e observar é o texto de resenha crítica sobre uma história em quadrinhos. Lembra aí que a Pró falou que os textos de resenha podem resenhar, não é? Podem abordar, informar, trazer opinião sobre diversos tipos de obras? Pois é, obras e produtos, não é? O de hoje vai falar justamente sobre essa história em quadrinhos que a gente observou a capa, né? É uma crítica à revista da Turma da Mônica Jovem, edição 45. E aí foi escrita por Luiz Santiago, publicada em outubro de 2012. A Pró vai fazer a leitura em voz alta e você pode também treinar a sua oralidade, é bem importante isso, acompanhando a leitura junto comigo, tá certo? Então vamos lá. O bullying não é algo novo, mas foi só a partir de meados dos anos 2000 que alcançou o verdadeiro impacto midiático e reacendeu os estudos e discussões sobre o fenômeno. Os praticantes e as vítimas. Tais discussões são importantes, inclusive, para diferenciar o que é uma atitude impertinente, uma malcriação, uma passagem eventual de limites e o bullying. De fato, sendo todas essas questões problemáticas, porque fazem mal a alguém, mas em níveis diferentes. Ao trabalhar o tema, independente do meio de comunicação, é necessário ter sensibilidade e saber muito bem como expor a crueldade e covardia dos que cometem bullying e, principalmente, as terríveis consequências que isso pode ter para uma pessoa. A edição 45 da Turma da Mônica Jovem trouxe o tema à discussão e surpreendeu pela pertinência e veracidade com que trabalhou o tema. O roteiro de Petra Leão, mesma escritora de Tesouro Verde, história em quadrinhos com uma mensagem ambiental ligada à Turma da Mônica Jovem, aos personagens de Osamu Teuxa, é ágil no modo como narra a história e consegue estabelecer o ponto de conflito. Assim como apresentar o caráter dos vilões sociais e o estado de depressão em que Kim, o destaque dessa edição, se afunda vítima de bullying. Como não acompanho todas as edições da Turma da Mônica Jovem, até porque não sou fã da revista, mas adquiro as edições que tratam de temas muito bons como este, fiquei surpreso ao saber que Kim era namorado da Magali. Achei realmente interessante deixarem um gordinho namorando com ela. Um rompimento nos padrões sociais aceitos que tomam conta dessa nova versão da Turma. Pois bem, a história dessa edição tem Kim como personagem principal. Ele não é um bom jogador de futebol e se sente excluído da turma por isso. Então, resolve entrar para uma famosa escola de culinária, onde estaria ao menos em tese em sua própria casa. Mas eis que três estudantes de famílias ricas e tradicionais enxergam Kim como o patinho feio da turma e resolvem atormentar a vida do rapaz. O que mais chama a atenção na história é o foco todo especial na construção do caráter e da sensibilidade do personagem principal. Inúmeros problemas poderiam surgir desse ponto, mas o roteiro de Petra Leão contorna com competência os possíveis abismos e mesmices que surgem em falas e argumentos rasos sobre o tempo. A história acaba nos trazendo uma lição de humildade, compartilhamento, amizade, superação e autoestima. Esses mesmos elementos das entrelinhas conseguem fazer com que os terríveis momentos didáticos, sempre desnecessários, percam sua força. E o mesmo vale para as facilidades narrativas adotadas, como, por exemplo, o fato de uma famosa escola de culinária mostrar apenas quatro alunos em uma turma. Nem a esfera do romance aparece como escapismo desta edição, o que comumente acontece em quadrinhos com o público-alvo da turma da Mônica Jô. Tanto Magali quanto os sempre maravilhosos Mônica e Cebola agem como verdadeiros amigos e irmãs de Kim, cada um tentando ajudar da forma que sabem, sem negar a personalidade, os gostos, a sensibilidade e as muitas qualidades do amigo. O desfecho da história mostra como a questão trabalhada na história em quadrinhos inteira pode surgir até em um grupo de amigos. Basta que alguém faça algo, revele algo ou se comporte de uma maneira que não é esperada por todos. Bullying, além do limite, é uma edição necessária para tempos como os nossos, onde a vida escolar ou mesmo em outros núcleos sociais pode ser um verdadeiro inferno para uma pessoa. As consequências negativas para isto são enormes. Se você sofre ou conhece alguém que sofre bullying ou qualquer outro tipo de violência, segregação, procure ajudar, mas não se coloque em situação de risco. Chame alguém, registre em vídeo, áudio ou fotografia e denuncie. Grite por ajuda imediata. Vá à polícia. Diz que sem. E aí a Pró colocou o site onde este texto está disponível. E aí a gente retorna e lembra um pouquinho algumas características das resenhas. Mas pensando aí nas ideias, no que a Pró leu sobre esta resenha crítica da história em quadrinhos, que fala sobre bullying, nós percebemos aí algumas características importantes pertencentes à resenha crítica. Não só no seu formato, não só naquilo que é o seu objetivo, mas também na forma como o texto é organizado. E é um dos assuntos que a gente vai tratar e vai observar na videoaula de hoje. Observar que o texto da resenha crítica, ele parte de uma organização. Não é simplesmente falar de uma obra ou falar de um produto, né? Existe aí uma estrutura pertencente a esse tipo de texto que faz com que ele seja um texto organizado. E aí é importante lembrar que a resenha crítica é um gênero textual argumentativo da esfera jornalística em que o autor apresenta e avalia um produto cultural, um livro, um programa de televisão, uma história, um quadrinhos, um filme, um brinquedo, uma série, jogos, para persuadir o leitor. Então a intenção da resenha crítica é, além de passar as informações sobre determinado produto ou obra, é convencer, é persuadir a pessoa que está tendo contato com o texto, também formando a sua opinião contrária ou a favor, positiva ou negativa, levando essa pessoa a fazer uso ou consumo daquilo que está sendo resenhado. E aí é necessário que a gente entenda a partir das informações trazidas no texto. Então a prova é colocar aqui algumas perguntas para a gente observar como é que o texto traz e aborda essas informações. A primeira pergunta diz assim, em qual trecho o autor apresenta a obra? Percebendo a estrutura da resenha crítica, a gente já observa que é comum, né? No primeiro, segundo parágrafo, mas principalmente no primeiro parágrafo do texto, vira a apresentação daquilo que vai ser resenhado, do produto ou da obra artística. E aí é para trás justamente a parte correspondente ao início da resenha, para a gente observar o autor do texto apresentando a obra que está sendo resenhada, que é a história em quadrinhos da turma da Mônica Jovem. Então diz assim, a edição número 45 da turma da Mônica Jovem trouxe o tema à discussão e surpreendeu pela pertinência e veracidade com que trabalhou o tema. O roteiro de Petra Leão, mesmo escritora de Tesouro Verde, história em quadrinhos com mensagem ambiental, ligando o turma da Mônica Jovem aos personagens de Osamu Teuska, é ágil no modo como narra a história e consegue estabelecer o ponto de conflito, assim como apresentar o caráter dos vilões sociais e o estado de depressão em que Kim, o destaque dessa edição, se afunda vítima de burro. Então a gente percebe nesse trecho inicial justamente sobre o que vai se falar. Nesse caso aqui, a apresentação do tema, dos personagens da história em quadrinhos que está sendo resenhada. E aí tem outra pergunta para também direcionar a organização do texto. Onde está a avaliação que o autor fez da revista Turma da Mônica Jovem, edição 45? Então a avaliação, lembra aí que depois de apresentar na resenha crítica, o autor vai fazer a sua avaliação, apontando aí pontos positivos e negativos, apresentando o que concorda, o que não concorda, o que acha certo, o que acha errado, o que acha bom e o que acha ruim. Então é bem interessante perceber esses pontos de vista apresentados pelo autor em qualquer resenha crítica. que a gente vai observar na resenha crítica que nós acabamos de ler. O que mais chama a atenção na história é o foco todo especial na construção do caráter e da sensibilidade do personagem principal. Inúmeros problemas poderiam surgir desse ponto, mas o roteiro de Petra Leão contorna com competência os possíveis apismos e mesmices que surgem em falas e argumentos rasos sobre o tempo. A história acaba nos trazendo uma lição de humildade, compartilhamento, amizade, superação e autoestima. Esses mesmos elementos das entrelinhas conseguem fazer com que os terríveis momentos didáticos, sempre desnecessários, percam sua força. E o mesmo vale para as facilidades narrativas adotadas, como, por exemplo, o fato de uma famosa escola de culinária mostrar apenas quatro alunos em uma turma. A gente já observa a defesa que ele faz da revista, do contexto e de como a história está sendo abordada. Olha só outra pergunta. Você acha que o autor rejeita a obra ao mencionar que não é fã da revista? Será que nesse caso ele aponta a opinião de não gostar da revista e então não indicar essa revista para os leitores, os possíveis leitores? Olha só o que ele fala. Como não acompanho todas as edições da turma da Mônica Jovem, até porque não sou fã da revista, mas adquiro as edições que tratam de temas muito bons, como este, fiquei surpreso ao saber que Kim era namorado da Magali. Então, apesar de indicar que não é fã da revista, ele aborda também que adquire as edições que ele acha interessante. Então, mesmo falando que não é fã da revista, não deixa de destacar a sua importância e não deixa de direcionar que outras pessoas observem, sim, a história trazida aí nessa edição. E aí é bom saber, já que a história toda falou sobre bullying, entender um pouquinho sobre esse tema. Mas, assim, observando o que a resenha trouxe sobre o bullying, a gente percebe, dentro da opinião do autor, da resenha, do criador da resenha, que ele dá, sim, a indicação para que jovens e o público da revista Turma da Mônica Jovem possam fazer a leitura e conhecer mais sobre esse tema, sobre o bullying. Mas, aí, antes de fazermos a leitura da revista ou de qualquer outro texto que trate do tema, é importante a gente entender o que é o bullying. A PRO já, inicialmente, já mostrou aí os diversos tipos de bullying, mas a PRO trouxe agora algumas informações complementares para compreendermos a definição, o conceito de bullying. E é por isso que a PRO pergunta, você sabe aí o que é bullying? Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão na tradução para o português. E aí, essa palavra que veio aí da palavra em inglês bully, foi introduzida em nosso vocabulário e, infelizmente, tem feito parte das ações preconceituosas, das ações de maus tratos físicos e psicológicos em diversos ambientes que crianças, que adolescentes, que jovens frequentam, trazendo problemas não só físicos, mas problemas também emocionais para muitas dessas pessoas. E a PRO aí conclui, não é? Falando sobre bullying, é observando a sua opinião. Na sua opinião, o que é que pode ser feito para que o bullying não aconteça? E aí é muito importante nós percebermos que o bullying precisa acabar. E se a gente estiver cometendo bullying, devemos parar. Se formos vítimas do bullying, devemos denunciar. E a gente também não pode ser conivente ou negligente ao ver alguém sofrendo bullying. Se a gente não pode resolver sozinho, porque dependendo da situação, a gente não vai conseguir resolver só, nós precisamos tomar providências com alguém responsável, com alguém adulto, para que essa ação tão violenta não aconteça com quem está também à nossa volta. A PRO trouxe um vídeo agora que complementa o conceito de bullying e nos faz entender sobre os diversos tipos de bullying que existem, principalmente no ambiente da escola. O objetivo da lei não é punir, mas manter uma cultura de paz dentro das escolas, prevenindo e evitando esse tipo de violência. Veja agora os oito conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega, repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalham boatos sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem a intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não-violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar sem bullying. A gente observa aí que, diante de todos, os tipos de bullying que podem acontecer, a importância em não fazermos parte dessas ações violentas contra qualquer tipo de pessoa, que nós tenhamos contato aí no nosso dia a dia. E aí, voltando à resenha crítica, a gente precisa observar algumas características, né? E algumas formas de organizar esse texto, para compreendermos aí a importância e também os objetivos desse gênero textual. Então, o propósito da resenha crítica é oferecer subsídios para que outras pessoas decidam a respeito de conhecer ou não as obras resenhadas. É muito importante saber para quem a resenha crítica está sendo produzida. A resenha vai atingir públicos específicos. E isso aí vai direcionar a linguagem, as palavras, os termos, os assuntos, né? A serem abordados nesse gênero textual. É imprescindível conhecer a obra a ser resenhada. O autor não vai conseguir produzir uma resenha daquilo que ele não consumiu, que ele não leu, que ele não assistiu. Então, é necessário conhecer aquilo que está sendo o produto, né? O objeto da resenha. Na estrutura do texto, observa-se a presença inicial de uma apresentação do material a ser resenhada, que a propalou, que aparece normalmente aí no primeiro parágrafo. Além disso, né? Em continuidade, expõem-se argumentos favoráveis e em seguimento os argumentos desfavoráveis, os pontos positivos e os pontos negativos daquilo que está sendo apresentado. Também é incluído no texto a indicação ou refutação do material. A obra que está sendo apresentada, o produto, ele vai ser indicado ou não, né? Para as pessoas consumirem, lerem, assistirem, enfim, utilizarem. E finaliza-se abordando onde o material pode ser encontrado e para qual público-alvo ele é indicado. Por exemplo, se for um filme, em qual cinema está passando, se for um livro, em qual livraria a gente pode comprar, né? O livro. Se for um produto também, onde a gente pode adquirir. Agora, olhem só, é com você, tá certo? O que é que você entendeu aí sobre resenha crítica? Volte aí às suas atividades, às suas anotações e observe o que é que não pode faltar numa resenha crítica. Quais são as características mais importantes na hora de pensar nesse gênero textual. E aí, se você esqueceu de anotar alguma coisa, aproveita agora e anota, tá gente? Tá bom? E a gente se encontra, turma, aí num próximo momento, numa próxima videoaula, ó. Tchau, tchau.